O campo de refugiado de Quiles, na Turquia, abriga mais de 12 mil cílios. Lugares como este, ajudar quem precisa pode significar nada menos do que salvar vidas. Reina Hacen, suas duas filhas e seu marido deficiente estão aqui há quase dois anos. Reina cuida da sua sobrinha de nove meses. Fatme é frágil, ela não consegue engolir a comida muito bem e tem problemas respiratórios. O pai da menina foi morto durante um bombardeio e sua mãe de 16 anos, deprimida, a deixou correndo. No futuro, ela pode sofrer ou se sentir sozinha, mas penso que a situação pode melhorar e seus primos poderão cuidar melhor dela. A generosidade de Reina vem do seu coração. Ela perdeu seus pais aos 12 anos. O seu marido exige cuidados extras, mas mesmo assim, ela aceitou a sobrinha. Samir fez nove operações desde que chegou à Turquia, com o apoio do governo turco. Voltar para o meu país, voltar para a minha vida anterior. Ir para a minha terra de manhã e retornar à noite, sem medo de ninguém e sem viver endividado com ninguém. Ficaria grato por tudo que Deus me dá. Teríamos uma vida simples e segura. Fátima está com Reina há dois meses. A menina só dorme por algumas horas e há sempre o medo de que ela não possa sobreviver. Por fora eu pareço feliz, mas por dentro estou angustiada. Uma tristeza que não será curada até que a família possa retornar para casa. Uma tristeza que não será curada até que a família possa retornar para casa.